Sopra o vento forte no Rio Grande do Norte Sopra o vento forte no Rio Grande do Norte Que transforma o tempo e traz alegria Vento diferente faz o meu povo sonhar de novo Como há muito não se via o vento forte soprando emoção Dessa gente descrente de tanto sofrer E agora encontra em Geraldo Melo nova esperança pra esse seu viver E agora encontra em Geraldo Melo nova esperança pra esse seu viver Sopra o vento, deixa esse vento soprar Esse vento traz geral e a nossa sorte vai mudar Sopra o vento, deixa esse vento soprar Esse vento traz geral e a nossa sorte vai mudar O tamburete na campanha tem agora o seu valor Representa a vitória do nosso senador Vamos logo minha gente seu tamburete comprar Pra levar para os comissos e a Geraldo aclamar O tamburete é uma peça simples do mobiliário Ele sempre está presente na casa do operário Vamos juntos minha gente vencer essa eleição E usar o tamburete na cidade e no sertão Vamos juntos minha gente vencer essa eleição E usar o tamburete na cidade e no sertão Geraldo Melo Sopra o vento forte no Rio Grande do Norte Geraldo Melo E usar o tamburete no Rio Grande do Norte Amém E adorando no Rio Grande do Norte E estar bem